Paz do Senhor, meu nome é Isadora, sou líder de PG da Rede Jovens, e hoje eu quero ler com vocês o livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 8. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele e de seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e, se o sal for em sípio, com o que há de salgar, para nada mais pressa, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alquiere, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Não cuideis de vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vou digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisteis que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se escolherizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o seu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te insere na prisão. Em verdade, te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último seitio. Ouvi-lhes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometer adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a sua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Porém, foi dito, qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério. Outro sim, ouvisteis, que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvisseis que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te debater na face direita, qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. e ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvisseis que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva dessa sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis e mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, porém, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vem secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprasem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, parecerem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entram no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está no oculto, te recompensará. E orando, não usei as vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes vos lhe pediretes. Portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim como vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está no oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros à terra, onde a traça e a ferrugem todos consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamum. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não o semeiam nem cegam nem a juntam em celeiros e vosso Pai se lixial as alimenta. Não tem desvoz muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens e pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7 Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com o que julgardes sereis julgados, e com a medida com o que tiverdes medido vosão de medir a vós. E por que reparaste no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão e o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também, vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida e poucos a que se encontrem. Cautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que veem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que há, que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, lhes direi abertamente. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar, Loei, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assompraram ventos e combateram naquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compararam, Loei, ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou com a sua doutrina, porquanto os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Capítulo 8 E descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo sua mão tocou-o dizendo, quero, se limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés lhe terminou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não vos digo, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados das minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e o outro, vem, e ele vem, e é o meu criado, faz isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e acertar-se eu a mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e os servios. E chegando a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou de todos os que estavam enfermos. para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando dele, um escriba disse, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis e as árvores têm nos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Porém, Jesus disse-lhe, segue-me e deixe os mortos sepultarem os mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que pereceremos. E ele disse-lhe, Por que temeis homens em pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam dizendo, Que homem é esse que até os ventos do mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra margem, a província, os gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, Que temos vós contigo, Jesus, filho de Deus, viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava passando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, Se não expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse, Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e moreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegando à cidade divulgaram tudo o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Agradeço aos irmãos por terem nos acompanhado até aqui. Quero agora convidar vocês a fazer uma oração juntos para finalizar a leitura de hoje. Senhor Medusa Pai, agradecemos por mais esse dia, Deus, pela oportunidade que nós temos a palavra de Deus no qual nós podemos buscar dela a cada dia, Deus. Que nós possamos aprender a ter vidas mais parecidas contigo, Deus, buscando do Senhor, da sua vontade, através da sua palavra, Deus. que o Senhor tenha nos ministrar, que haja a terra forte em nossos corações para que essa palavra que foi lida hoje venha a ser ministrada em nossos corações, Pai. Entregamos nossa vida a Ti, a semana a Ti, agradecemos e nos acompanhe no resto dessa leitura. Em nome de Jesus, amém.